Pessoal, tilápia, essa aqui já foi limpa. Aqui, ó, se a gente ver aqui, ela tem uma espinhazinha. Então a gente vem, ó, encosta a faca nessa espinha, a gente vai abrir pela barriga. Perfeito. Ó, vai puxando, encosta, ó. Encosta. E puxa. E puxa, ó. A costelinha vai ficar aqui, ó. Olha só. Encosta no espinho e vai até o final, ó. É mais fácil do que parece. Ah, bem legal. Perfeito. Só não pode cortar a pele, pessoal. Chegou na pele, você para. Aqui na cabeça. Ah, não pode cortar a pele. É, porque ela vai abrir a pele, a pele vai funcionar mais ou menos como a... A base da pizza. A base da pizza, ó. Entendi. Olha aqui, ó. Olha que bacana, pessoal, ó. E agora você vai repetir o processo. Do outro lado. Então, tira de um lado. Arruma, tira do outro. Arruma, tira do outro. Vai pressionando a faca sobre os espinhos. Aqui que o dificinho tá aqui, ó. Ó. Tem um... Quebrar os ossinhos da espinha aqui, ó. Você fez uma vez? Mais perto da cabeça, na frente, tem esse espinho um pouco mais dura. Eu tô vendo de pertinho aqui. Mas esse aqui a gente não vai mexer com ele. Se engasgar com um espinho alto desse, então... Uhum. E olha aqui, pessoal. Olha que bacana. Agora a gente... Eu falo espalmado, né? É, uma tilápia espalmada. Pode falar isso mesmo? Eu falei sem querer. É, isso mesmo. Ou seja, pro açougueiro, pro peixeiro, você vai pedir como tilápia espalmada. Agora você dobra as duas partes. Vamos saber, então. Se for inteiro, faz desse jeito. Se não, já pede pro peixeiro, pro pessoal do sul, da feira. Ah, geralmente ele vai espalmar e sabe o que é. Não entende? Ele vai... Pede lá pro cara. Ele vai espalmar pra você. Uhum. Aqui, ó. Você pode utilizar, pra quem não tá em casa, ó. Ó. Uma tesoura. Uma tesoura. É mais fácil pra você cortar essa espinha aqui, ó. Ah, que legal. Essa espinha que segura a barbatana. Uhum. Pessoal. Olha, eu sempre ouvi que é um horror fazer isso, mas pareceu fácil. Tô vendo aqui de perto. Olhando ele, pareceu super fácil pra mim também, né? Pessoal, a gente manteve até o rabinho pra ficar aqui bonitinho. Agora, o processo é muito fácil. Esse é o mais legal. Ó, Edu, tá deixando bonito esse com a salada. Vai ficar lindo, hein, Edu? Eu espero que sim. Vamos ver. Arroba a dizer. Rô, Edu, abriu, espalmou. Eu não vou tirar as costelinhas. Quem quiser tirar a costelinha, porque a costelinha não tem risco. Uhum. A tilápia, ela tem aqui, ó, um pouquinho de espinho aqui. Você pode vir e tirar esse vezinho aqui. Perfeito. Vai tirar. E aí, pessoal, eu tô ensinando com a tilápia. A tilápia, porque é mais prático mesmo, a gente encontra em qualquer mercado. Mas se você tem um peixe da sua região, dá pra fazer. Dá uns exemplos aí, chefe, pessoal. É muito comum, é muito comum, o piau, né, da gente pôr no rio, no, no, qualquer um de, o vermelho, de vermelho no mar, é bem bacana. Tainha lá no Rio Grande do Sul. O Amon tem filhas gaúchas. Ele conhece tudo. E já, já trocamos figurinhas aqui do Rio Grande do Sul. Lá em casa são duas gaúchas, né? Eu sou, sempre vivi em Canela, na Serra Gaúcha. Canela, gramado, canela, demais lá. Antes de ir pro Mato Grosso do Sul, antes de ir pro Mato Grosso do Sul, eu estava lá. Então, pra nós foi aquela pimentinha sua, Edu. Pode usar, fica à vontade. Ó, passei um salzinho. Um sal. Pimenta. Isso é pimenta? Pimenta do reino. Mas pode usar a pimenta que você achar. Lindo, muito legal. Bem legal mesmo. Agora, Edu, essa é a parte que o Edu gosta. O que você gosta de colocar em cima da pizza aí? Ih, tem que dar bastante coisa. Molho de tomate eu gosto. Pode ser molho de tomate. A gente, geralmente, esse aqui pode usar requeijão. Requeijão cremoso. Requeijão cremoso. Ó. Mas tem alguma indicação pra ser a primeira coisa perto da pele? Então, é sempre bom alguma coisa que una, né? Que mantém a umidade. Uma liga. Que dê uma liga. Ou você usa um tomate, né? Um molho de tomate. O molho de tomate mascara um pouco. A gente tá usando aqui nesse, a gente vai usar requeijão. Hum. Ó. O requeijão não coloca muito nas pontas. Se ele vai vazar. Se não, ele vaza. Então, você coloca mais na região central e deixa que ele corre naturalmente. Que ele vai bater as pontas sozinho. Ele vai bater as pontas sozinho. Nossa, vou cobrir de queijo. Pode ser qualquer queijo daí. É, mussarela é o mais comum, mas pode ser o queijo da sua preferência. É, queijo raro. Eu vou picar umas rodelas de tomate, pode ser? Só em cima aqui, né? Isso. Cobre aí como se fosse uma pizza mesmo. Perfeito. Mesmo as pontinhas, né, chefe? Mesmo, é. Cobre. Posso comer, gente? Pode, lógico. Então, vou provar. É pra provar, mas tá bom. Com licença. Aliás, o outro peixe você gostou? Você não gosta muito de peixe cru? Eu gostei muito do ceviche. É. Gostei muito. Tá bom, pra quem tá acompanhando a gente agora e quer fazer o ceviche, poderia ser, então, de... O ceviche, é muito bacana, porque o ceviche você pode utilizar a tilápia cru. E aí você faz o quê? Você pica ela em cubinhos ou tirinhas bem fininhas, limão, um pouquinho de pimenta, o Edu usou pimenta seca, mas pode usar fresca, uma cebolinha roxa e... Tá feito. Tá feito. Deixa ele cozinhar um pouco nesse tempero, né? Tem várias maneiras de fazer ultracítricas. Se você quiser colocar um pouquinho de laranja, de tangerina, bergamota no Rio Grande do Sul... Obrigada, chefe. Tem que ajudar ela a entender, né? Pra me contemplar. Tá muito bom, viu? Tá gostoso. Tá uma delícola esse tomatinho. Isso, ó. Uma cebola. Azeitona, né? Pra ficar cara de pizza e finaliza com orégano, né? Perfeito. Aqui eu posso soltar a cebola em cima? Pode soltar a cebola em cima. Como você preferir. Você pode fazer do jeito que você gosta, com os ingredientes que você tem, pelo que você tá falando. É, só cuidar sempre pra ser ingredientes bem leves, pra não mascarar, por exemplo, se você vai lá e coloca um presunto, você vai brigar com a sua tilápia, né? Então, valoriza. Coloca um bacon. É, coloca um tilápia. Coloca um bacon. Bom, dá pra... Eu acho essa embalagem tudo de bom. É, e o lacra é importante, eu aprendi isso depois. O lacra é uma das coisas mais importantes pra tempero, pra manter o sabor. Quando você encontra produto aberto, tudo é ruim. Dá pra olhar isso. Olha o verde desse. Olha o verde desse, ó. E o aroma, tá incrível. É? Você sente, né? Verdade, ainda sente mesmo. Isso aqui vai pro forno. Vamos pro forno com esse aí. É, põe em cima porque é rápido o peixe, né, Amon? Isso, põe em cima que é rapidão. Tipo, quanto minutos? É, isso que eu pergunto. Pra assar o peixe e tudo, até derreter o queijo. Se derreter o queijo e dar uma dourada, provavelmente o peixe vai tá pronto, porque a tilápia é realmente muito, muito rápida. Ela é rápida. Ou seja, aquela que você encontra em qualquer mercado. Então, tá vendo? Não deu diferença nenhuma. Vai só fazer o quê? A diferença no sabor e na castanha que tem. E você viu que ele fica maciozinho mesmo, congelado? Fica mesmo, uma delícia. Meu Deus, eu posso dar volta? Só pra mostrar esse traço aqui na frente. E a massa do salão fica macia. Desculpa. Eu já vim falando que eu... Desculpa, Rô. Ó, o queijo espalhou tudo. Meu, olha isso daqui. Desculpa, Rô. Tá com cheirinho de pizza, né, Du? Cheirinho de pizza sensacional. Agora o verdinho por cima que você pediu. O verdinho da ervinha fresca. Ó, meu, sempre a presença do Amon aqui é especial. Você viu o negócio do doce que eu falei que ele tem carinho pra fazer? Por causa, lembra a família, né? E eu preciso exercitar mais o meu lado doce. O que você quer, Amon? Eu que como, agradeço. Aquele pra finalizar na moda do Edu. Hum, um azeite. Um fiozinho de azeite. Pessoal. Que legal. Tá perfeito. Olha o aroma incrível. Por favor.